Os quatro maiores felinos do mundo. Qual você acha mais bonito? A onça parda, de origem americana, que é mais conhecida como puma ou sussorana, chegam em média 90 centímetros de altura e podem chegar nos 100 quilos. Pode passar dos 2 metros de comprimento e correr 80 quilômetros por hora. A onça pintada é o maior felino do continente americano, pode passar dos 120 quilos e chegar a 2 metros de comprimento. Sua alimentação consiste em capivaras, porcos selvagens como queixada, tatu e até mesmo jacarés. O leão, o segundo maior felino do mundo é o rei da selva. Em média, alcança 1 metro e 20 de altura e 200 quilos. Seu habitar natural savanas africanas, caçando animais de porte médio como antílopes, zebras e até girafas. O tigre, em específico, o maior felino do planeta, o tigre siberiano, pode alcançar mais de 3 metros de comprimento e pesar na casa dos 300 quilos. Esse animal tem uma força que pode carregar meia tonelada.